A escola começou quando um relógio esquisito Entrou no pulso dele e vindo o lado infinito Agora tem poderes e com eles faz bonito é o bem melhor Se acaso o encontrar ou você vai se admirar Diante dos seus olhos ele vai se transformar Não ser alienígena que bota pra quebrar é o bem melhor Com seus poderes vai combater Os inimigos e vai vencer Ele não foge de revolver Moleque muito irado seja onde for O bem melhor Ben 10 O bem melhor